Gente, uma honra imensa, gigantesca em estar aqui hoje. Super gratidão pela oportunidade. E aí o Alex me deu um desafio. Ele falou assim, Sandra, não é qualquer coisa não. Vamos falar de nutrição, de epigenética e de como que isso pode trazer um empoderamento. Eu vi uma parte da aula do Alex, que eu cheguei agora há pouco aqui, e ele falou em diversas formas de empoderar. Fala em relação a crenças, coisas extremamente importantes. Mas eu vou pegar esse gancho do Alex e vou trazer aqui, olha, a gente aqui, para o físico, aqui e agora. E aí, como que eu também posso influenciar essas minhas crenças, esses meus medos, através de algo que eu faço todo dia? O que que é? Comida, gente. Comida tem mais influência do que a gente tem noção, pensamento. A gente não tem ideia disso. A gente liga o botão automático, fala, não, 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 qualquer coisa. Vou matar a minha fome. Mas e aí? Isso é de fato nutritivo? Isso é de fato a resposta que você quer dos seus genes? A gente está falando aqui desde o começo da tarde, né? Que genética não é destino. E as ferramentas para que isso, que a gente possa transcrever a nossa vida, a nossa ideia, o que nós queremos aqui de palpável. A gente tem... Deixa eu ver se eu acerto aqui. Não tem? Espera aí. Não tem. Tem que dar um para você, peraí. Oi? Ah, o... Não, não tem. Não, não tem problema. Então, voltando aqui. O que que nós temos aqui em relação ao nosso dia a dia da nossa vida? Atividade física, um... Aqui tem o bonequinho da meditação, mas além da meditação, uma higiene mental, um sono bom. A nossa parte emocional, que aí também traz nossas crenças. E aqui, meu coraçãozinho está aqui, a parte da comida. E aí, é aqui que a gente fala o que que alimentação tem a ver com a nossa espécie, a nossa espécie homo sapiens, porque nós não temos diferenças. Nós todos, todos aqui somos da mesma espécie, nós somos homo sapiens. E se nós sobrevivemos até hoje, um dos fatores, predominantemente, que aconteceu foi o fato de você conseguir comer para sobreviver. A gente tem um termo que é muito legal, e esse texto eu coloquei aqui porque é para gerar impacto, é para que vocês, de fato, leiam, absorvam e pensem nisso mais tarde. E aqui tem uma palavra legal, que nós, seres humanos, somos seres holobiontes. O que é seres holobiontes? É que nós fazemos parte de todo esse ecossistema aqui do planeta Terra. Então, nós tratamos e nós interagimos, seja com bactéria, seja com vírus, que a gente está vendo aí toda essa loucura aí de vírus, nós também interagimos com os outros seres humanos, com os bichos, insetos e por aí vai. Mas nós interagimos isso de forma ativa, de plenitude. Nós não temos, nós não somos diferentes em termos de sobreviventes aqui nesse planeta. Isso que é importante. E o que nos faz, o que nos torna diferente, o entender, o pensar, o entender o nosso sentimento, o prever, isso também, como espécie, também está associado à capacidade de nós termos lutado, brigado pela nossa comida. E aí sim, a gente pôde sobreviver em todo esse tempo. Quando a gente tem essa relação de alimentação com a nossa expressão, isso é algo que vem sendo falado muito ultimamente. Mas e aí, como que isso acontece? Tem várias coisas. Tem N fatores. Eu trouxe aqui alguns itens. Esse daqui é só relacionado à nossa microbiota intestinal. O que é micro... Ah, eu queria um pouquinho de água. O que é microbiota intestinal? São as nossas bactérias que estão aqui no intestino. A gente tem bactéria no corpo todo, tá bom? Mas, eu vou estar falando um pouquinho mais dessas aqui do intestino. Elas vão interagir com vários sistemas do nosso corpo. Vão interagir com o fígado, com o coração, com o rim e com o cérebro também. Por que eu estou tocando nesse assunto aqui relacionado ao cérebro? Lembra que o Alex colocou aqui relacionado às crenças? O que você acredita ou não? Vocês sabiam que a falta de determinados nutrientes pode fazer com que você tenha também, seja um gatilho de uma síndrome de um ataque de pânico? A gente pensa isso só no quesito, assim, não, isso aqui é um transtorno, é um distúrbio psiquiátrico. Não, mas isso também pode ter uma origem fisiológica. E aí que a alimentação entra como, de fato, importantíssima para que a gente restabeleça esse link e que a gente possa, de fato, fazer com que a nossa rotina, o nosso bem-estar, a nossa alimentação se conecte de forma real. E aí, sim, a gente pode estar colocando, recolocando, melhor falando, as nossas crenças. Continuando aqui, porque esse gráfico tem um monte de coisa. Então, essa nossa microbiota, ela está ligada à obesidade, à diabetes, aos seus pensamentos. Então, como que isso funciona? Existe um eixo que se chama intestino e cérebro. Antigamente, há mais de 15 anos atrás, ninguém falava nisso. E isso foi pegando força, tem cada vez mais pesquisas em relação a esse assunto. Não tem como fugir disso, não tem como você não entender que o que você come, a produção das suas bactérias, estão relacionadas com o seu bem-estar e estão também relacionadas com a transcrição dos seus genes. Então, os genes que você quer expressar também dependem da boa qualidade da sua alimentação. Aqui é um gráfico que pode parecer meio complicado, mas qual que é a função dele para mostrar? Nós, seres humanos aqui, nosso corpíteo, aqui o cérebro num zoom. E essas células que vocês estão vendo aqui, é a célula da nossa mucosa intestinal. Mucosa intestinal é dentro do intestino. E aí, a gente tem produção aqui de toxinas, quando a gente tem bactérias que não são legais, que elas ficam no nosso intestino a partir do momento que a gente não come bem, não come bem que eu diria assim, muito fast food, muita comida ultraprocessada, muito industrializada, ao invés de comer comida de verdade, comida que você compra lá na feira. E aí, você vai produzir toxinas que vão gerar uma inflamação, não só no seu intestino, também vai gerar uma inflamação aqui no seu cérebro. Também pode agravar um quadro de agressividade, também pode agravar um quadro de medo. Tudo isso porque a gente não está colocando nutriente necessário dentro do nosso corpo. Esse outro gráfico, também para a gente entender, aqui também, de novo, nosso intestino, nosso cérebro. Desbiose é a inflamação intestinal. E aqui, o intestino saudável. Então, olha só. Quando a gente tem o intestino saudável, a gente faz aumento da síntese de serotonina. A serotonina é um hormônio de bem-estar, que deixa a gente feliz, que deixa a gente de bem com a vida. Controle de inflamação. Lembra que eu falei das toxinas, das bactérias ruins, que acabam se reproduzindo e inflamando. Melhora da transmissão sináptica. Isso significa o quê? Melhora de cognição. Melhora de memória. Melhora na sua interação de aprendizado. Melhora de desenvolvimento neurológico, também, aqui, tudo juntinho. E se eu como um monte de coisa, isso que eu estou falando assim é na rotina, tá, gente? Não significa que a gente está proibido de comer algumas coisas assim, eternamente. Mas é a sua rotina alimentar, tá bom? E aí, se eu tenho uma rotina alimentar com muitos alimentos industrializados, como um monte de biscoito, só como fritura, como muita massa, não acabo indo mais para esse lado. O que acaba acontecendo? Olha só que importante. Eu vou aumentando aqui um quadro de depressão e ansiedade. Lembra que a gente está, que eu linkei com a aula que o Alex deu, a gente falou sobre crença. Então, imagina você estar comendo esse tipo de alimento e está trazendo para você um estado de ansiedade, de depressão. É mais difícil você dar o salto para quebrar aquelas crenças antigas, para quebrar para ir adiante. E aí, eu posso ter até anormalidades motoras. Comer mal também significa ter menos músculo. Então, a minha hipotonia pode estar mais acentuada por conta do que eu como ou o que eu deixo de comer. Déficit de memória. Nossa, isso para todo mundo, tá, gente? Eu não estou falando aqui para um grupo específico, não. A gente está falando aqui de todo mundo. Déficit de memória. E aqui é inflamação. Coisas que você... Quem aqui? Ah, estou lendo um livro. Estou lendo o livro do Alex. Cheguei aqui no final da página. Nossa, nem me lembro do que eu estava aqui na primeira linha. E isso também tem a ver com o que você come. Então, mais uma vez, é importante que a gente tenha essa relação e pare de pensar que o que a gente come tem só relação aqui com o nosso intestino. Ah, Sandra, relação com o quê? Ah, só intestino e cocô. E foi embora. Não. E aí, você absorveu ou não absorveu? E antes de sair esse cocô, literalmente, o que aconteceu? Isso que é importante. Isso que a gente tem que entender. Aqui eu trouxe outros exemplos. Olha só que legal. A relação... O nosso cérebro aqui tem um nervo que se chama nervo vago. Ele manda um monte de sinalização aqui para o nosso intestino. Mas olha quantas sinalizações do nosso intestino para o cérebro. Vocês estão vendo que a coisa é bem séria? Vocês estão percebendo que não é qualquer coisinha? Ah, vou comer mesmo qualquer coisa aqui. Ah, isso aí é muito exagero da Sandra. Não é. Isso aqui é muito sério. E aí eu trouxe uma outra coisa. A gente está falando aqui de comida, né? Mas tem outras coisas aqui na rotina que também podem ter influência que não é positiva no dia a dia. Então, alguns tipos de panela, açúcar em exagero, muita massa, como eu falei. Alguns metais de forma exagerada que a gente pode estar consumindo. Então, muito mercúrio no peixe, muito chumbo, muito cobre aqui em encanamentos antigos. Isso acontece. Isso acaba fazendo o quê? A gente não metaboliza isso corretamente. Não metaboliza é assim. Eu como algo e esse algo vai ficar disponível para, por exemplo, melhorar a minha memória. Esse nutriente. Mas, se eu tenho esses metais pesados aqui no meu corpo, ele pode impedir que esse nutriente vá agir, por exemplo, no meu cérebro. E isso é importante. Açúcar é extremamente maléfico, numa forma generalista de falar, para a nossa saúde. Qual açúcar que é bom? O açúcar natural. O açúcar que já tem numa batata doce, por exemplo. O açúcar que já tem numa fruta. Esses são bons açúcares. Mas, aquele açúcar de você comer lá um doce, tomar um suco e ainda colocar lá duas colheres de açúcar para ficar bem docinho, sai fora dessa. Isso não vai fazer bem para o seu cérebro. Isso não vai fazer bem para a sua saúde, para o seu coração, para o seu intestino. Isso é coisa que a gente precisa sair fora. Agora, esse outro gráfico aqui é bem legal. Parece, assim, meio complicado, mas eu vou explicar para vocês. Aqui é um funcionamento normal do nosso corpo. Isso que a gente chama de simbiose é, por exemplo, desde o nosso nascimento, idade adulta, envelhecimento. E aqui são as bactérias que vão interagindo desde a hora que a gente nasce até a hora que a gente envelhece. Mais uma vez, também falando de bactéria, por conta daquela relação do eixo do intestino e cérebro. Se eu tenho uma boa relação aqui, se eu como bem, se eu estou indo legal, estou comendo comida de verdade, eu tenho uma constante boa aqui na minha vida. Eu tenho uma qualidade de vida boa. É aquela famosa frase assim, fazer uma boa pediatria para chegar numa boa geriatria. Então, eu estou nascendo com qualidade. Então, tenho leite materno, mamãe está comendo bem. Estou me alimentando, estou iniciando o meu processo de alimentação com comida de verdade. Passo uma infância, uma adolescência também. E lógico que a gente sabe que a adolescente dá sempre umas escapadas assim, mas isso faz parte. O importante é a rotina. A rotina tem boa alimentação. E aí a gente chega numa idade adulta, na geriatria, também comendo comida de qualidade. Eu faço esse movimento aqui com mais saúde, minha vida inteira. Então, eu previno também o aparecimento de doenças. E algo que é muito importante que a gente está falando aqui. Eu expresso o melhor dos meus genes. Quando eu como bem, eu dou oportunidade para que a minha genética se expresse de maneira melhor. Que é o que a gente tanto fala da parte da relação de epigenética. E aí, vamos supor que eu venha aqui para esse lado aqui, seria a desbiose. Desbiose é inflamação. Aquele lado é eubiose. Eubiose é o indivíduo saudável. Aqui eu já começo a gerar doenças aqui nos meus órgãos. Então, isso vai desde o status da minha microbiota intestinal, das bactérias que vivem no meu intestino. A gente tem bactérias que vivem em todo o nosso corpo. Tá, gente? Eu estou só focando aqui no intestino porque o assunto é gigante. E aí, a gente tem esse contexto inflamando porque eu não estou comendo bem. Aí, você vai me falar assim, Sandra, mas é só o fato de você não comer bem que acaba gerando isso? Não. O fato de, por exemplo, tomar muito medicamento. Medicamento a gente tem que tomar quando é necessário. Quando o médico está prescrevendo o medicamento. Aí, sim. Fora isso, aquelas automedicações, não. Inclusive, suplementação. Suplementação quando necessária, quando bem indicada, ótimo. Autossuplementação, também não. Porque você também pode estar fazendo algo em excesso aqui, vindo, não sendo bom para você. E aí, você também vai gerar a desbiose. A inflamação no corpo. O equilíbrio é a chave para que a gente tenha uma boa saúde. E isso é importante que seja sempre dito. E aí, qual de vocês... Eu vou ficar aqui no meio. Qual de vocês? Bonitinho aqui? Ou aqui? Eu vou tomar água, peraí. Voltei. Quem escolheu o lado de cá e quem escolheu o lado de cá? Esse lado, a gente tem vegetais, frutas vermelhas. Voltando aqui a voz. Comida de verdade. E esse que é o principal. E aqui? Muito fast food. Muita gordura. Muito açúcar. Isso aqui deixa o nosso cérebro lindo. Maravilhoso. Isso aqui inflama o nosso cérebro. Inflama o nosso corpo. E aí, a gente tem que ter cuidado com isso. Para a gente fazer aqui um resumo dessa simbiose e dessa balança. Aí vocês vão me falar, Sandra, impossível a gente ficar 100% do tempo de uma forma perfeitinha. Não tem como comer assim, 100% perfeito. Mas olha aqui que interessante. Aqui eu tenho o que é prebióticos. São comidas que a gente come e que vão alimentar as boas bactérias que vivem no nosso intestino. Que são esses probióticos. Aqui são os fatores de risco. Eu vou tomar água de novo, porque minha garganta não está boa. Eu dei aula essa semana, gente. Então, minha voz não é de galã. Ainda bem, né? Igual do Alex. Mas, precisa de um treinamento aqui. Então, voltando aqui na nossa balança. Essa exposição aos fatores de risco são os metais pesados. São essa comida do tipo fast food. É a poluição, que só de viver em São Paulo, aqui, a gente vive dois anos a menos, só por viver nessa cidade poluída. E aí? A gente está fazendo a lição de casa? A gente está comendo bem aqui, para a gente alimentar as boas bactérias? Eu trouxe alguns alimentos para ilustrar. Extrar frutas vermelhas. Não só frutas vermelhas, mas as frutas vermelhas, além de terem pouca caloria, elas têm algo que a gente chama de fatores antioxidantes, que ajudam muito a combater, se chamam radicais livres. Mas, é uma molécula que fica dentro do nosso corpo, que não faz bem. É como se fosse um ferro que fica enferrujando. É isso que o radical livre faz no nosso corpo. Ele fica enferrujando. E essas frutinhas aqui combatem isso. Nozes, as oleaginosas, as castanhas são bem legais para o cérebro. A cúrcuma, aqui, e a gente pode trazer um outro rizoma, que é o gengibre, que também ajudam muito na nossa saúde. E os vegetais verdes escuros. Lembrando que é sempre legal ter um olhar individualizado, porque todo tipo de alimento pode ter algum tipo de fator antinutricional. E aí, vocês conversando com o médico ou com o nutricionista, pode estar embasando melhor isso. Mas, de uma forma mais genérica, fazer, colocar todos esses grupos, colocar todas as cores dos alimentos, você traz para a sua rotina algo melhor para a sua saúde. Você traz algo que, de fato, vai fazer a diferença. E aí, tem uma coisa que eu combinei com o Alex, que eu trouxe para você. Depois, a gente vai disponibilizar isso, esse textinho para vocês, para vocês terem guardado, copiado e fazer em casa. Aqui é uma receitinha, um creminho, para a gente melhorar a qualidade das bactérias que moram no nosso intestino. Então, vão frutinhas vermelhas, ameixa seca, uma colher de chá de psyllium, que é um primo da aveia, por exemplo, ou da linhaça, mais propriamente, mas que tem características de melhorar o funcionamento intestinal. Cúrcuma. E aí, a gente faz um creminho. Essa receita, a gente vai deixar disponível para vocês. O que é essa receitinha aqui? Ela ajuda a modular o funcionamento do intestino. Se você é muito constipado, ele vai ajudar a soltar. Se você está muito diarreico, ele vai ajudar a regularizar. Então, lógico, sempre sem exagero, tá bom? É uma colherzinha de chá, uma ou duas vezes ao dia. Mas isso é bem legal, porque pode fazer parte da nossa rotina e pode melhorar muito o funcionamento do nosso intestino. Aqui é só o modo de fazer. E aí, a gente vai misturar tudo, vai deixar num potinho, guarda ali na geladeira e vai comendo de colherzinha. A gente vai deixar isso disponível para vocês depois. Enfim, só para a gente terminar, eu aprendi esse termo, essa palavra montainai, tem coisa de um mês, mais ou menos. E o que eu aprendi foi que, assim, é um grito de guerra, montainai. É um grito de que nós precisamos ter ética em todas as nossas condutas. É um grito de guerra, que a gente tem que ter sensatez com lidar com o outro, independente da sua diferença, independente do que seja. E isso, com tudo. Então, é acolher todos os seres aqui do planeta de uma forma ética e amorosa. Então, eu queria deixar o meu muito obrigado. Esse congresso está sendo, acho que é um antes e depois de genética no destino. E parabéns para toda a equipe. Parabéns, Alex. Muito obrigada, gente. Sandra, que alegria ter você aqui. Você não tem noção. A Sandra foi, eu comentei com vocês que encontrei ela num evento em Porto Alegre. E foi uma das pessoas que me incentivaram e me inspiraram a escrever o livro Genética no Destino, que a gente vai lançar no que vem, e também esse congresso. Então, eu me sinto muito honrado. Você também é uma grande mentora para mim. Muito obrigado por você estar aqui, de coração. Então, eu vou só fazer uma declaração. Porque nesse congresso que ele está falando, foi muito legal, porque eu fiz lá a minha aula, etc. E depois sentamos lá, que tinha, e de repente aparece o Alex. Eu nunca tinha visto ele antes na minha vida. De repente, ele, uau, deu aquele show, falou, eu falei assim, cara, esse garoto, porque sou vó, né, gente? Tudo bem, né? E aí eu fui conversar com ele, e eu falei assim, Alex, a gente falou tanto de epigenética, mas você, você fez isso ali na prática. Então, e ele de novo está fazendo isso agora. Parabéns. Obrigado. Assim, ela é doutora, né? Então, assim, pessoas profissionais que caminham no âmbito científico, quando dizem isso para nós, é um alento. Eu digo que é um alento para a gente continuar fazendo esse trabalho e acreditando muito no empoderamento. Muito obrigada. Obrigada. Valeu, Sandra. Obrigada. Obrigada. Obrigada.